É isso mesmo, Haroldo, nós estamos aqui agora nesse exato momento com o avô da vítima que foi assassinado pela mãe no último final de semana aqui no município de Cacual. Inclusive, nós teremos revelações agora de situações que ainda não vieram ao ar e não foram repassadas a ninguém da imprensa aqui no município de Cacual. Vamos conversar aqui com o senhor Carlos Naim Balbino. Senhor Carlos, o senhor que teve acesso às informações dessa situação, o senhor conversou com a esposa do Maikinho, como é que foi realmente que aconteceu esse crime? O que aconteceu foi o seguinte, o Maiko estava na casa fazendo uma mudança dele, a mãe dele ligando 24 horas para a morte dele ir lá e ele falou que não podia ir enquanto não mexer, acabar essa mudança. Acabou a mudança às 10 horas da noite. Ela ligou e eles saíram para ir na casa, passar lá e comprar alguma coisa para comer, que eles não tinham almoçado. Aí ela pediu para levar em algum lugar. Deixou a mulher, a mulher do Maikinho ficou na casa dela, das 10h a 1h da manhã lá. Aí o Maiko chegou com ela, aí chegou discutindo, devido a ter pegado do dinheiro dele que sumiu da carteira dele. Aí ele pegou e falou com ela, ela achou ruim, dando tapa na cara dele e falou que ia matar ele. Ele falou, mãe, isso é a minha mãe, o senhor não vai fazer isso comigo. Só que o senhor não podia ter feito isso comigo, então o senhor me roubou. Só que isso aí não podia ter acontecido. E aí ela entrou para dentro de casa, pegou a faca e veio para cima dele. E ele pegou e falou, não, o senhor não faz isso comigo. Ele deu a barriga e ela pegou e ficou a faca e ele caiu no chão morto. Essa foi a situação. Nessa situação tinha uma outra pessoa na residência, além das duas pessoas? Tinha. Tinha um rapaz, um outro rapaz que eu não sei quem que é, que estava com ela, que disse que tentou, parece que tomou umas facas, deu duas facas e jogou fora. Ela voltou lá dentro e pegou outra faca e ficou quase na cintura. E aí depois, quando o menino viu, estava em cima dela com a faca já e ele não... Ele achou que por ser mãe dele, jamais ele ia fazer um trem desse. Só que foi o que aconteceu, ela matou minha neta. E eu acho que ela não deveria ter feito um tipo de coisa desse, que sendo uma mãe, jamais uma mãe pode fazer isso com um filho. Essa é a verdade. E sobre esse negócio da tal Narguila, isso não foi acontecido lá. Ela pode ter usado em outro lugar, mas o Maico, ele era um menino que tinha esposa, tinha filho. Inclusive, está ali a mulher com um nenenzinho no braço, um na barriga. Quem vai ter que cuidar são nós. E ela terminou presenciando isso tudo, mesmo com a criança no colo, com a outra na barriga? Isso. Depois que a menina furou o Maiquinho, ela pegou o Maiquinho, pôs um pano em cima, com o nenenzinho no braço. E a mulher veio de lá pra cá, ela pediu socorro pra menina, pra mãe, o menino estava sentado na frente, bebendo. Sentou, depois que furou o menino. Sentou lá, não, pode ficar tranquilo, não vai morrer não. E ela segurando na mão dele. Daqui a pouco o menino foi soltando da mão, morto. Como é que fica o coração agora, o senhor que criou ele desde pequeno, está no lugar de pai, a família toda sofrendo com essa situação? Olha, é uma situação que já, vamos supor assim, é um desejo nem pra um cachorro. Ninguém deve passar o que eu estou passando, minha mulher, o pai deles. Então, o outro neto meu que eu tenho, que é o Matheus, que está do lado lá, está no desespero. A outra menina não fala nada. E é um menino que eu criei, eu, eu criei, trabalhando. Não tem negócio assim de falar assim, foi criado em rua, foi criado em fazenda, mexendo com boi. Tem a patroa aí que eu posso pegar e, não sei se posso citar o nome dela, que eu trabalhei com ela oito anos. E esses oito anos, lá na fazenda dela, os meninos, tudo pititinho. Eles começaram a estudar, a primeira vez que foi pra escola, eles tinham seis anos de idade. Saiu de lá com 14 anos da fazenda. E aí, pra mim, é muito difícil. Aí, como ela é uma pessoa assim, mal, a mãe deles, ela fez um jeito pra pegar, vamos supor, tem uma boscola estranha? Os meninos nunca recebem um real disso aí. A minha esposa fez, só que ela pegou o dinheiro e ela está recebendo até hoje. Ela recebe como ela é a mãe, vamos supor assim, aquela mãe exemplar, aquela mãe que cuida os meninos, só que ela nunca cuidou de nenhum dos três. Nenhum. Então, o pai, avô, sou eu. Seu Carlos, nessa situação, algumas informações correm, o senhor que conhece ela há bastante tempo. Seu Carlos, realmente procede que ela já tem um homicídio, ela já tem uma tentativa de homicídio, procede essas informações mesmo? Procede. É, inclusive, vai ter preso lá. E aí, não sei por qual for o motivo que soltaram. Mas, é uma situação que dá uma hora do outro. É só Deus pra ver o que ele pode fazer lá em cima. O que o senhor espera daqui pra frente, seu Carlos? Eu espero o seguinte, que a justiça seja feita e não seja assim, conforme estão colocando, que, de repente, ela chega lá com essa versão que foi colocada, que a pessoa, vamos supor, o menino chegou lá pra bater nela, pra atacar ela, tava drogada, alguma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O menino tava samba. Aí, ela colocou, vamos supor, tipo a versão, que é o que ela vai apresentar lá, com o menino, foi pra agredir ela. É o posto. Ela que chamou o menino pra ir na casa dela. E lá, pra conversar com ele. Mas, inclusive, o que ela queria é roubar o dinheiro dele, 300 reais que ele tinha na carteira, e o celular novinho que ele tinha comprado, que isso aí desapareceu.